Eu tá gravando, salve salve, boa tarde, boa tarde, firmeza total, salvadão Estamos aqui com esse belo exemplar dessa CG 160 Titã É nova a moda do homem Que da hora, então é escapamento a tala em aço inox Ele tem um abafador interno, ele é em duas partes E uma flauta, o Batata acabou de tirar a flauta Se vocês olharem lá, vocês vão ver o abafador todo perfurado Beleza? Então é isso aí Rapaziada de Tapetininga, é isso aí? Tapetininga, da hora Faz o que lá em Tapetininga? Faz o que lá? Quantos quilômetros deu? Da hora É isso aí, então vamos lá nesse rolê Vamos fazer o marcha, a marcha, faz tempo que a gente não anda de CG Ah, que a gente anda de tudo, filhão Então é isso aí, minha cunhada tá indo pro hospital agora visitar a Yana Já tô aqui com meu coração Pfff, 800 por hora Lembrando, essa é uma peça em aço inox 304 Norma 269 Especial para dobra e temperatura Então é isso aí, vamos que vamos Tá no modo foguete Tração ligada ABS Freio combinado É isso aí Vixe, embreagem alta pra cacete Vai É Titão, mano 160 Vai É Salve, salve, rapaziada do posto Tá precisando do escapamentinho pra sua moto? Cola aqui, filhão Escapamentinho, escapamentão Ponteirinha, ponteirona Temos tudo Para o seu gosto Vamos lá Vamos aqui no nosso marcha a marcha agora Sem falar nada Vai, deixa os caras escutarem o barulho da moto Aê, mano Vamos lá Vamos lá Vai, mano Tá de brincadeira, filho O cartão tá no meu bolso, mano Calma aí, vai que essa porra caia Mas acho que não Tá isso aí, esse foi o rolê do dia Da hora Vai Tio já notou aqui, mano Brincava quando era criança, filhão Agora aqui a brincadeira é de gente grande Opa, opa, opa Atrevisão, hein, mano Viagem alta É, tufão Pensando que é brincadeira, mano Tá isso aí CG 160 Titan Escape atalha em aço inox 304 É isso aí Valeu, rapaziada Obrigado pelo rolê É nóis Valeu, valeu E o original dele Como é que vai fazer, Saulo? É isso aí Sabadão Vamos lá Para mais um fim de semana Obrigado, Deus Obrigado a todos vocês Vai ter grande prêmio Linter Lagos Vai ser da hora, hein, mano Até o próximo vídeo Vídeo